Guerreiro está fora do Corinthians. Diretoria oficializa desligamento do peruano. O assunto da semana no Corinthians. O gerente de futebol Edu Gaspar reuniu a imprensa hoje para falar da situação de Emerson Sheik e confirmar a saída definitiva do peruano Guerreiro. Dois atletas que tinham algo bastante previsível. A dificuldade do Paolo, que era notória, que nós já estamos comentando ao longo dos meses, e o Emerson, de uma não renovação, que tomamos a decisão também, mas até agora não vejo uma desmontagem de elenco, uma montagem de elenco forçada. Cortar gastos, aparar ideias, reduzir folha salarial, ajustes diante de uma crise. Não há como fugir deste cenário. Quase todos estão à venda. Garotos da base, craques consagrados. O herói da Libertadores diz saída. O contrato termina em julho. Vai até o fim? Nós não temos uma vírgula para falar do Emerson, sinceramente. O primeiro dia que nós comunicamos ele, antes de qualquer outra pessoa, ele entendeu a situação e deixou muito claro para nós que ele ia estar aqui sim, tendo o comportamento que eles estavam tendo. O dia a dia de trabalho dele está ótimo. Em questão de horários, questão de dia a dia, está tudo ótimo. Não temos que falar nada do Emerson, só temos que realmente agradecer o dia a dia que ele está nos proporcionando em termos de trabalho. Emerson Sheik está à disposição do professor Tite para o clássico de domingo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro na Arena Corinthians em Itaquera. Já Ferreiro, definitivamente, sai de cena. A partir de hoje, dessa data, o nosso atleta Ferreiro não faz parte mais do nosso elenco, está liberado. Ontem, o presidente Roberto Andrade recebeu uma ligação do agente do atleta, explicando o desconforto que ele está vivendo hoje aqui dentro do clube e um pedido de liberação. Achamos conveniente liberar o atleta, deixá-lo seguir a vida dele, porque nós queremos todos os atletas aqui 100% envolvidos, 100% com a cabeça aqui. Isso faz parte do futebol, uma não renovação. O Paolo tem todo o nosso respeito, porém, nós temos que cuidar da coisa mais importante, que é a instituição Corinthians, é o Campeonato Brasileiro e os atletas que aqui estão presentes e 100% comprometidos para fazer um bom Campeonato Brasileiro. O Paolo fez um pedido perante o seu representante, foi atendido, o Emerson não. Na véspera do anúncio oficial do desligamento, Guerreiro parecia distante. Não se envolveu no momento de descontração com os colegas? Grande noite para você que acompanha o Gás Esportivo. O que é que aqui no Brasil tudo dá buchicho, sabe, não teria nenhum problema o Guerreiro jogar até o término do seu contrato. Ponto. É uma questão profissional. Temos vários exemplos na Europa de técnico que anuncia que não vai ficar e faz o trabalho até o último dia, muitas vezes campeão ou não campeão. O fato de você saber que você não vai continuar em determinado lugar, não significa que você vai ser mais ou menos profissional. Só que no Brasil tudo dá buchicho. As pessoas gostam de falar e falam muito. O Guerreiro perdeu um gol, na minha humilde opinião, ele teria perdido esse gol em qualquer circunstância. Com o contrato renovado, com o contrato não renovado, renovado por 10 anos, com a notícia que vai sair. Foi uma circunstância de jogo, a bola bateu na canela e saiu. Não, mas aí já começa a perder porque não está focado, porque não vai ficar no clube. Enfim. Então, para evitar falatório, pega e já sai. Mas ele poderia muito bem ser útil para o Corinthians até o último dia do contrato, ou até quando estivesse disponível, e depois cada um para um lado e vai ser feliz. Simples assim. Mas como no Brasil tudo dá motivo para falação, então muitas vezes é melhor evitar fadiga e antecipar o processo. Eu acho lamentável. Pede em todas as partes. Mas, se assim é melhor, que se assim seja. Bom, do jeito que você falou, dá a impressão que quem está não querendo que ele jogue contra o Palmeiras é o Corinthians. Não foi isso que aconteceu. Ele ligou para o empresário dele, pediu para o empresário dele ligar para o Corinthians e ser dispensado. Ele que pediu. Ele pediu. E o Corinthians aceitou. Não é aceitou. Mas eu só quero lembrar. Se o cara não quer jogar, por que você vai botar? Não, você vai ter que jogar. Vai botar a revolva na cabeça dele e fazer ele vestir a camisa do Corinthians? Aí não. Eu acho que, olha, as duas partes se entenderam e acabou dando tudo certo. Porque o Corinthians não vai poder contar com o Guerreiro. O Guerreiro não queria ficar mesmo no Corinthians. Essa que é a verdade. Porque se ele quisesse ter ficado no Corinthians, ele teria aceitado a proposta do Mário Gobbi em dezembro, que foi de 13 milhões. Ele queria 15, queria 3 a mais. Quer dizer, eu sei. Eu já, como que já aconteceu esse tipo de coisa? Eu também estava em lugar que eu não queria fazer as coisas. Os caras vim me oferecer coisas para eu fazer. Eu já pedia lá em cima para ninguém me contratar, entendeu? E uma vez eu quebrei a cara, né? Porque eu pedi alto, os caras pagaram e eu tive que escrever a coluna. Lá na folha da tarde, a bola solta. Aí eu quebrei a cara. Tive que aceitar escrever a coluna. Mas é assim. Então faz parte do negócio. O Guerreiro tem uma história bonita no Corinthians. O Corinthians agradece ao Guerreiro por tudo que ele fez. Então agora põe bola. Afinal de contas, ele, como diria o Caio, nosso querido Caio lá na renação, de hoje em diante passa a ser o segundo melhor atacante do Brasil. O segundo melhor atacante do mundo. Sabe qual é o primeiro? Quem é o primeiro? Wagner Love! Grande Wagner Love! Volta, Wagner Love! Agora o Corinthians está nos seus pés, Wagner Love! Ó, e hoje eu vou falar uma coisa pra você. Mandei rezar uma missa pro Wagner Love. Só assim mesmo. Pedi orações pros bispos, amigos meus, das igrejas evangélicas. Pedi pra um pai de santo fazer uma oração legal. Fazer um trabalho. Fazer um despacho na esquina pra não ter problema. Wagner Love, é com você, meu filho, agora. Agora é você o cara. Segura a mão. Você o cara. Você é o melhor centroavante do mundo, Wagner Love. Meu Deus. Segundo melhor. O guerreiro é o segundo melhor. O Wagner Love é o primeiro. Vai, Wagner Love! Você é melhor que o Tevez. É melhor que o... Messi. Que o Cristiano Ronaldo. Não, não, que o Messi não. Que o Cristiano Ronaldo, sim. Que é mais ou menos na mesma posição. E assim vai. Esse é o cara. Melhor que o Fred. O Fred é um bobalhão perto do Wagner Love. Enfim, agora o nome do gol é Wagner Love. No Corinthians é Wagner. Vai, Wagner Love! Eu vou te mandar um patuá, um pé de coelho. Vou mandar um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora e uma porção de gente que fez uma oração para você numa igreja evangélica. Vai ser tudo para você. Você vai, bota no calção. Porque agora é Wagner Love! Vai, Wagner Love! É com você, meu filho. Ah, e tem também a bênção de uma mesa branca aí, de espírita. Para ele ir, porque agora tem que ir, Wagner. Agora é com você, neguinho. Não tem jeito, cara. É você ou ninguém. Então é você. Vai, Wagner Love! Não vai ou racha! É... É... É...